Aiga No plural Gritim Tô na звarisha Estou na peça O que eu mais A O해�akter O que é Estou conseguindo você Ok, eu tô conseguindo botar Quase! 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 Estou mitando Eu mitei não Tchau Tchau Oxi Tchau pro seu tio Tchau pro seu tio Tchau, Marcos riu Tchau, Guilherme Tchau, Guilherme Tchau 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 Faz outro vídeo Esse aqui tem recursos Olha Eu come na madrugada Veste domingo Não fala nem que abraçar Porque Júlia Porque a gente caminhou Júlia A gente caminhou A gente tem pra esse saco A roda do seu tio É bem aqui O carro dele fica lá na frente Quem foi procurar na rua Ai meu Deus O carro dele fica lá na rua O carro dele fica lá na rua O carro dele fica lá na rua A CIDADE NO BRASIL Oi, Ellen Eu deixei meu carregador bem na tomada No carregador branco É, nós estamos indo buscar Aí nesse caso você Tá, tá bom Tá bom, obrigada, tia Vida, ó bicho 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 Não pode postar em poste Morreu essa crise aqui de Covid Vida, ó bicho Aí o bicho Vida, ó bicho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL